Se um acadêmico holandês não nasce na Rúba, firma um contrato, não que ele vai no mercado laboral, e tem um contrato de cinco anos, e depois tem um permiso de um solo shot para cinco anos. Então, a gente não nasce na Rúba, um holandês não nasce na Rúba, depois de cinco anos, ele vai ter sua firma livre, para que ele vai ter tudo. Se que um holandês não nasce na Rúba, se ele vai ter uma firma para cinco anos, de fato, ele vai ter que ir para sempre. Então, eu pensei justamente, que eu quero a ordem de um advogado, se ele não tem interesse para a firma, para dar um comentário para ele. Então, eu acho que um holandês, um holandês europeu, de 30 anos, de 25 anos, ele vai ter que ir para cinco anos, e ele vai ter que ir para o Rúbiano. Ele vai ter que ir para o Rúbiano, não vai ter que ir para estudar, nem para estudar em Rúbiano, Então, eu quero que não tenha que ir para o Rúbiano, não vai ter que ir para o Rúbiano, não vai ter que ir para o Rúbiano. Então, eu acho que isso não está mais certo para nós não, mas eu não vou ter que ir para o Rúbiano. Então, eu não vou ter que ir para o Rúbiano. aqui da vista segregar avisa o ori se depois se buscar um estrangeiro de três aqui na seta e que é de quatro aia e tem que demonstrar que o papel pagamento que te integra para o holandês europeu e saque nota conta das que na botas mira que goberna agita se discrimina ter opções de outro reino a toda a cunga e vega maneira que não dá roupa e bomba e nikina na rua pero a trobe que não pode reparar é ético o holandês europeus uma cama se é que queda mais com cinco a equina na rua e não é uma esterita o holandês a fenômeno setor papel apapiamente no mistério integrar pero com os outros sonheiros na cunota nasci que não tinha passeporto holandês e nota nasci na rua e seis cita conta me daia tapatou 2 meses de conta conatá mesmo se integrar é integração mistério conta para tanto para estrangeiro que está bem que não para o holandês europeu também é mistério integrado que não